O autor de um homicídio ocorrido na madrugada de sábado, dia 25 de dezembro, no terminal rodoviário do município de Lucas do Rio Verde, foi preso pela Polícia Civil poucas horas após o crime. O suspeito de 27 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena é de 12 a 30 anos de reclusão. A vítima, Irlã Pereira de Oliveira, de 34 anos, foi morta após ser atingida por vários golpes de faca. Logo que acionados para atender a ocorrência de morte no terminal rodoviário, a equipe plantonista da delegacia do município iniciou as investigações para apurar o crime. Durante as diligências continuadas, foram realizados levantamentos de informações, buscas, oitivas de testemunhas e entre outras providências que resultaram na identificação do suposto autor. No início da manhã de domingo, dia 26, os policiais civis descobriram que o suspeito estava escondido em uma residência e, chegando no endereço, o mesmo foi encontrado dentro da casinha do cachorro. Ele assumiu a autoria do homicídio, alegando que o motivo foi em razão de ter levado um tapa na cara desferido pela vítima. Então, o jovem foi até a sua casa, pegou uma faca e desferiu os golpes em Irlã. O suspeito foi conduzido até a delegacia de Lucas do Rio Verde, interrogado pelo delegado Marcelo Maidame e autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Após a confissão dos atos, o preso foi colocado à disposição da justiça. A CIDADE NO BRASIL